Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Mais uma terça-feira, na Capela do Colégio Santa Maria, rezando pela Família Santa Maria. E nós que estamos aqui, podemos colocar as nossas intenções para a Santa Míssia de hoje, no silêncio do coração. Além das intenções do próprio Colégio Santa Maria, que eu coloco também no silêncio do coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caros irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje a memória de Santo André Dunclac, presbítero e seus companheiros mártires. Unamos-nos aos mártires da Igreja e peçamos ao Pai perdão de nossas faltas, para podermos celebrar com toda dignidade esta Santa Eucaristia. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a Vossa misericórdia e dai-nos a Vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, fonte e origem de toda paternidade, que destes aos santos mártires, André e seus companheiros, serem fiéis à cruz do vosso Filho, até à efusão do sangue. Concedei, por sua intercessão, que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas e realmente os sejamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém que parecia um filho de homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e, nas mãos, uma foice afiada. Saiu do templo um outro anjo, gritando em alta voz, para aquele que estava sentado na nuvem. Lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz, para aquele que segurava a foice afiada. Lança a foice e cole os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois, despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O Senhor vem julgar nossa terra. Publicar entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável. E os povos Ele julga com justiça. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. O Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça. E os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas. E grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Sentados um pouquinho. É um evangelho interessante o de hoje. As duas leituras bem escatológicas falam do fim dos tempos. Vejam bem. Jesus prediz a destruição de Jerusalém e do templo. Ele diz, Não ficará pedra sobre pedra. Quando o evangelista Lucas escreveu o evangelho por volta do ano 80, a cidade santa e o templo já tinham sido destruídos. Uma curiosidade que atravessa os séculos é, quando acontecerá isso? Isto é, a vinda do Filho do Homem. Jesus não define data. Apenas procura mostrar que a história segue o seu curso. Com guerras, revoluções, turbilhões na vida, fome, peste, terremoto, etc. E é muito interessante que, vivendo agora essa pandemia, muitas pessoas dizem, Olha, está lá nas Escrituras. De fato está. É o começo do fim. Jesus diz no evangelho de hoje, ainda não é o fim. Não é isso? Ainda não é o fim. Virão charlatões, amedrontando o povo com suas previsões mentirosas. E Jesus previne. Tomem cuidado para não serem enganados. Ainda não é o fim. É preciso vigilância. Ainda não é o fim. Então, nesse turbilhão de tragédias naturais e de notícias falsas, o evangelho nos propõe Jesus como o verdadeiro libertador, o único mestre a quem devemos seguir e servir. Então, nós não podemos dar ouvido a tudo o que passa à frente de nós. Tenhamos cuidado para não sermos enganados. Ainda não será o fim. Muitas coisas ainda irão acontecer. Que acordemos para o Senhor enquanto é tempo. Bendito sejai, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito sejai, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para você. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Pai Santo, as oferendas que vos apresentamos, venerando a paixão dos santos mártires vietnamitas, para que entre as dificuldades desta vida possamos ser achados sempre fiéis a vós e apresentados como hóstia agradável por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelo Marte, André Lack e seus companheiros que confessaram o vosso nome e derramaram o seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, e a terra proclama a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente, e o deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, já proclamado. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Limacedo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, André, Láque, seus companheiros mártires e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra o pão do céu, o pão nosso, que te aborriu o Senhor, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a igreja do céu, não deixeis cair o pão do céu, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, pois que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos Na comemoração dos vossos santos mártires, vós nos alimentastes, ó Pai, com o mesmo pão. Dai-nos permanecer unidos no vosso amor e receber o prêmio eterno da nossa paciência por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.